Música Tamo de volta, tamo de volta Esse bloco aqui é muito bacana Porque tem duas convidadas aqui E a gente tá com Um dos grandes, mas grandes referências aqui de Brasília Em relação a cirurgia plástica Eu falo brincando, às vezes tem até um fã clube Que o segue, que o acompanha nas redes sociais E muita gente que tem como sonho Poder fazer uma cirurgia com ele Senhoras e senhores, nosso querido amigo Doutor Flávio Gondim, médico Cirurgião plástico, seja muito bem Tudo bom, doutor Flávio Boa tarde aos espectadores Boa tarde Valéria, Regina É uma grande satisfação estar com vocês novamente Poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento E realidade A gente fica muito feliz que você tá aqui Como é que tá o menino? Tá bem, graças a Deus Quase 50 dias já Daniel Quase 50 dias É Como é que tá sendo a cada dia? É uma descoberta, né? É, e cresce rápido Muda muito rápido, né? A gente vê Já tá com a minha feição O olho da mãe A gente vai vendo É engraçado Tanto que nessa fase é muito rápido Flávio, vem cá Como é que é o nome da sua esposa? É, Camila Camila Vocês tem planejamento dela fazer o mommy make? Ou vem? Então, eu acho que não vai precisar Ainda bem Eu acho Ela engordou só 7 quilos na gestação Eu até bato na tecla muito isso com as pacientes Quanto menos você engordar Menor vai ser seu prejuízo De ter que fazer uma cirurgia plástica Ela já sabendo disso, né? Que a gente mexe com muita paciente com sobrepeso Infelizmente E aí Essas pacientes são as que mais vão precisar de cirurgia plástica As pacientes que realmente estão acima do peso Como ele engordou pouco Felizmente eu acho que só uma lipa vai resolver Se ela precisasse fazer Se ela quisesse fazer Seria recomendado depois de quanto tempo do passo? Isso, pelo menos 6 meses Após o fim da amamentação, para quem vai operar a mama A gente espera 3 a 4 meses após o fim da amamentação Para depois fazer uma cirurgia de mama Porque eu não posso ter leite durante a cirurgia Porque o leite pode contaminar a prótese Então é um fator de risco Então para a mama, espera 3 a 4 meses após o fim da amamentação E cirurgias corporais A gente espera pelo menos 6 meses Que é o tempo em que a gente tem 90% de desinchaço Após uma cesárea, um parto normal A gente consegue mexer Sem falso engano Muito bacana Pessoal, a gente não vai ter esse bate-papo sozinho aqui não A gente trouxe algumas pessoas Deixa eu chamar primeiro ela Que é influenciadora digital Está à frente também de um clube de carros antigos Senhoras e senhores Valéria, seja muito bem-vinda Tudo bom Valéria? Tudo bem Como é que está o áudio dela aí, Roger? Precisa puxar um pouquinho o microfone? Só puxar um pouquinho mais para perto de você Eu e esse microfone Eu fiquei sem o teu sobrenome, sabia? Melo Melo, pronto Você está bem, filha? Estou bem, tô ótima Você é influenciadora digital mesmo, é isso mesmo? Isso Maravilha A gente, daqui a pouco a gente vai mergulhar aqui Você vai poder fazer várias perguntas aqui para o doutor Mas só me relata um pouquinho Só uma pequena introdução para o pessoal poder entender Você passou por um processo cirúrgico E teve um desafio aí, não teve? Teve, sim Teve esse desafio Só conta um pouquinho para a gente, por gentileza Eu fiz uma redução de mama Sem prótese E nessa redução de mama Eu tinha que ter lipado O médico tinha que ter lipado Fica assim, a axilas Para ficar uma mama mais bonita E aí ficou esse detalhe para fazer Tem quanto tempo isso já? Tem uns dois anos Eu fiz dois anos Tá legal Daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre isso Pessoal Inclusive, doutor A gente está com algumas fotos que você mandou para a gente Quando você quiser, a gente bota na tela, tá? Ah não, tranquilo Eu lembrei do caso dela Que ela comentou que fez a redução sem prótese, né? Eu até lancei uma pesquisa esses dias aí no Instagram Engraçado 50% das pacientes preferem fazer uma redução com prótese 50% sem Opa! Então eu trouxe alguns exemplos com prótese, sem prótese Que é uma dúvida muito comum da população Ah, eu faço sem, eu faço com Qual que é a expectativa de resultado de cada realidade? Então eu trouxe alguns exemplos só para o pessoal ver Que legal, que legal Vamos chamar Pessoal Segunda revista Forbes A mulher mais elegante do Distrito Federal Ela está à frente da empresa fundada por ela mesmo A Rainha Seguros Que também está à frente do SESB Que é uma associação Na verdade é uma reunião de mulheres que trabalham com seguros Um trabalho espetacular Vamos dar as boas-vindas Para Regina Lacerda Que saudade de você Bernardo, Rabelo Você sempre com essa energia maravilhosa Eu amo estar aqui E estava com muita saudade, viu? Na hora que você falou assim Eu falo Ah, finalmente vou contar com a Regina Você está bem, filha? Eu estou bem Graças a Deus Já estamos em agosto Agosto E daqui a pouco é Natal, né? É verdade Passou o ano e eu não vim aqui, né? Você não veio neste ano até então? Não Seja bem-vinda sempre aqui à tua casa, filha Obrigada, eu sei Você estava na Europa? Você voltou quando? É, passei um tempo lá Porque eu tenho o amor da minha vida lá, né? Alguém vai olhar lá porque vai começar a babar aqui Elisa Três anos de pura magia Lindíssima Ela se comunica em três idiomas E aí às vezes ela é muito gaiata Ria um pouquinho da mãe que não fala tão bem o alemão E da vovó que não fala nada de alemão Então em qualquer lugar que ela chega Que alguém está falando em alemão Ela olha assim pra gente e começa a rir Com três anos Tipo, vovó não está entendendo nada Com três anos Com três anos Muito bem Legal Regina, no teu caso você não chegou a fazer nenhum tipo de tratamento cirúrgico? Eu não fiz, mas o sonho de consumo de toda mulher é fazer cirurgia plástica, né? Sim Eu acho que não tem uma mulher que vai dizer que... Melhor investimento, né? Acho que não vai ser verdade, né? Os homens também, só que os homens têm medo Mas os homens estão campeões aí Eu acho que essa estatística já está maior, não está não, doutor Flávio? Está, tem aumentado cada dia mais Principalmente cirurgias do contorno corporal Para homem Sim Procura por lipo, está cada dia maior Eu tenho visto isso em muitos lugares, muitos amigos Todo mundo fazendo esse contorno para ficar tanquinho Isso, exatamente É Como é que é isso, ficar tanquinho? Você não fez ainda com doutor Flávio? Claro que eu fiz É que eu não posso mostrar aqui Senão a audiência fica muito alta E a Globo vai querer me contratar Então eu não quero ir para lá, né? Não, é isso aí Ai, ai, ai Ó, esse momento aqui é especial para a gente poder bater esse papo com o doutor Flávio Eu queria que vocês ficassem muito à vontade Até vocês puxassem as perguntas mesmo daquilo que vocês tiverem alguma dúvida Ou, se preferir, a gente pode começar com a questão da mama Mas, se não, vocês mandam aqui E aí? É, eu estou curiosa de ouvir sobre a mama Vamos começar com a situação dela, pode ser, doutor? Claro, tranquilo Vocês tiveram uma conversa prévia, não foi isso? Isso, aham Quer abrir um pouquinho como é que foi a conversa? De repente a Valéria complementa alguma coisa também? É, ela comentou que fez uma redução de mama há dois anos, né? E aí, a queixa dela ainda é a questão da gordura localizada na axila e lateral da mama, né? Então eu expliquei para ela que depende muito do estilo, da conduta de cada cirurgião Isso é muito pessoal Mas que é de fácil resolução Mesmo que não tenha sido feita a primeira vez Que ela tenha ficado insatisfeita com o resultado A gente consegue resolver isso de forma ambulatorial, em consultório Com anestesia local Fazendo uma lipo da lateral da mama e também da região axilar Para melhorar, potencializar o resultado da melhoria Na verdade, como eu falei para ela, é um acabamento Como se fosse um refinamento ali do processo cirúrgico em toda cirurgia de mama Realmente não é todo cirurgião que faz Daí a importância de acompanhar o cirurgião De ver resultados do cirurgião Antes de fechar, inclusive, uma indicação Então é bom que você consulte aí com dois, três cirurgiões Para você conseguir captar as diferenças de resultados Porque a diferença na cirurgia plástica está nos detalhes Isso é verdade Tem um detalhe interessante que para mim é muito marcante Todas as conversas que a gente já teve A gente já está numa jornada longa aí, Doutor Uns seis meses Porque toda vez que eu vejo que alguém te procura Para poder cuidar de uma parte do corpo Você consegue enxergar o todo Isso E nesse todo você fala assim Olha, a gente vai mexer aqui onde você quer Mas tem que mexer aqui, aqui e aqui também Para que no todo fique bonito Você fique realmente satisfeita É o caso da Valéria? Faltou? Foi isso? Exatamente É um refinamento É um retoque É um olhar mais aguçado Sobre a cirurgia de mama Então eu até trouxe esses exemplos aí Com prótese e sem prótese Para mostrar o que é o ideal da mama sem prótese Porque muitas vezes a paciente vai reduzir a mama E acha que vai ficar com o colo marcado E isso nunca vai acontecer Sem prótese O colo marcado seria Essa voltinha mais redonda aqui na parte superior da mama Isso sem prótese nunca vai acontecer E muitos colegas às vezes não falam isso Não falam a verdade Né? Então são resultados totalmente diferentes E com relação ao caso dela Foi só realmente essa questão do acabamento Dar uma lipadazinha Na axila lateral da mama Para inclusive dar um aspecto mais magro para a mama dela Então eu consigo potencial realizar o resultado dessa forma Né? Reduzir na axila Reduzir na lateral da mama Ela vai ter menos incômodo Ah, eu operei minha mão Mas a hora que eu deito ela cai para a lateral Tá meio gordinha aqui ainda Então assim, são queixos comuns que a gente ouve E que é de fácil resolução A gente vai colocar algumas fotos aqui Valéria, só fala um pouquinho Qual que era a tua expectativa Como é que foi o processo cirúrgico E fala um pouquinho agora você Da insatisfação O que que tá te incomodando Até em cima disso que o doutor Flávio trouxe por gentileza Eu tinha uma mama um pouquinho grande Mas não era tão Ela era um pouco pesada Como eu falei com o doutor Ela tinha muita gordura Eu acho E como eu sempre mantive um peso Né? Emagrecimento, né? E aí Eu nunca tive vontade de colocar prótese Eu nunca tive Eu falei pra ele Quem tem peitão não tem vontade de colocar prótese não E eu já sabia Que eu não ia ficar com esse colo Eu não Eu queria um peito super natural Tô super satisfeita com o tamanho Não é o problema O meu problema da insatisfação Foi dele não ter Feito o acabamento Que é no caso onde você vai botar ali a blusinha E vai estar aquela parte aqui Que não foi lipada Né? Ah, tô aqui Então assim Então assim O peito não ficou feio Mas assim Existe marcas Mas não é Isso não tá me incomodando tanto ainda Mas essa parte de você colocar um blusinha de alça Incomoda Até porque eu faço fotos Pra algumas pessoas, né? De bronze Então acabo que eu tenho que levantar o braço Pra não mostrar que Porque aqui não é a glândula, né? Igual o doutor tinha falado Podia ser uma glândula Mas não é Ficou um excesso mesmo dele limpar ali Então O meu erro nessa situação Foi de De ter confiado nele Que ele ia ter Falou que ia fazer, né? Não fez E Esse detalhe de Depois, né? De Fazer, né? O procedimento depois Igual o doutor falou No consultório Pra estar esse acabamento Muito bonito Dos seios Porque todo mundo me pergunta Deixa eu ver seus seios Como é que fica Sem prótese As amigas Todo mundo não As mulheres É, as mulheres Como é que fica? Porque eu quero fazer Uma seios É interessante Entre as mulheres Elas pedem pra ver Exatamente Quando tem prótese Quer sentir como é que é Sim Elas querem ver Assim, fica bonito Sabe? Não fica feio Eu mesmo Não tenho aquela coisa de Ah, de ficar com o peitão Não, eu queria o meu peito Sempre natural Eu gosto dele natural E aí elas Gostam de ver Porque Como o doutor diz A maioria Coloca prótese Né, doutor Pra marcar Fazer aquele colo Eu não Não queria Normal Então Muitos Querem ver Quando eu vou pra algum lugar Vão, você tem Parece prótese Não Aí eu tenho que ir lá no banheiro Mostrar que não é prótese Mas eu falo Ai, fiquei insatisfei Mas por que isso aqui? Eles perguntam Não tirou? Né? Porque a mulher Ela tem esses detalhes Né? Doutor Então é O olhar O cirurgião plástica Ele tem que ter esse olhar É como se fosse a mulher Né? Sim Então assim Claro, a mulher Ela costuma ser muito mais detalhista Minuciosa Que a maioria dos homens Então a gente Que mexe nessa área Da cirurgia plástica A gente tem que estar muito atento com isso É como você falou O todo A gente vai mexer em uma parte Mas como que está ao redor Não é só a mama Como é que está a axila Como é que está a lateral Como é que está a parte de baixo Então assim É igual Como você falou É o conjunto ali É Então É até uma coisa que eu falo bastante Quando eu faço cirurgia dupla Quando eu vou fazer mama e abdômen Já está incluso A lipo da axila Lateral da mama Flanco Púlbis e abdômen Isso aí está incluso Por que? Porque eu vejo como um acabamento Eu vejo como um refinamento Não interessa se vai demorar mais ou não Mas é o melhor resultado Que eu posso dar para o paciente Entendeu? E aí Claro Graças a Deus Ninguém tem tempo a perder É menos trabalho Para mim Menos para ela futuramente Porque eu não vou ter que levá-la de novo Para fazer um refinamento Um retoque Ela vai estar satisfeita com o serviço E claro Ela vai Menos ansiedade Menos depressão Menos Alguma coisa Subjetiva Para levar para aquele lado ali De sagrado Tem uma coisa que eu acho que deve pesar aqui Muito né doutor A questão do preço Porque as vezes a pessoa está Tomando algumas decisões A respeito de preço A cirurgia Se a gente for parar Para pensar Não ficou completa Não, mas mexeu na mama Não, mas reduziu a mama Sim, mas só que Quando você vai ver o corpo como todo Ficou faltando algumas coisas ali Então ele consegue realmente Reduzir bastante o preço Provavelmente Eu fico imaginando que sim né Só que o trabalho não foi feito Por completo Se a gente for pensar no todo né Isso Como é que eu posso dizer O combinado não sai caro Assim Popularmente falando Então são detalhes Que realmente tem que ser Muito alinhados Antes da cirurgia Né Ah não Mas a lipodaxila Vai ser feita A lipodatral da mama Vai ser feita Foi combinado que sim Então tem que ser feito Às vezes é tanta coisa Como Isso faz parte da minha rotina Mas quando o colega Às vezes não tem essa Essa Esse hábito de fazer Esse refinamento É uma coisa que tem que ser Muito combinada antes Para não dar problema depois Ah não Tá Eu sei que você não faz Mas você vai fazer no meu caso Você pode fazer no meu caso Ou se fizer ficar quanto É Exatamente Isso Então Não sei se teve essa conversa ou não Quando fez a cirurgia Mas a coisa é que tem que ficar O preto e o branco Muito bem acertado Muito bem Para não ter desagrade Nenhuma das partes Porque com certeza Ele vai perder o tempo dele Para levar ela para o consultório Novamente Para fazer o refinamento E ela também vai perder o tempo dela E depois que opera A gente Dá um tempo aí De 3 a 6 meses Para poder mexer novamente Às vezes a paciente está ansiosa Quer resolver logo Mas não posso Está inchado E aí Eu vou abordar ela antes 3 vezes Não, não vou Eu vou falar Tenho um pouco de paciência Depois de 6 meses Quando tiver 90% do resultado Desse desinchaço Eu posso mexer novamente Então ela vai perder o tempo dela Vai ficar ansiosa E eu estou postergando também Para perder meu tempo Caso eu não tenha feito Num primeiro momento Muito bem Vamos botar as fotos aqui Para a gente poder comparar então Ah, sim Regina, quando você quiser entrar Você entra também, tá? Viu? Volta também Fique à vontade Por gentileza, Carol Aqui é uma redução Essa Ah, uma baita de uma redução Isso Então esse aí é um exemplo De redução De mama com prótese Nessa parte Eu tirei 4,5 kg de mama Meu Deus É um caso bem Fora da curva Coloquei uma prótese pequena De 255 ml Num perfil mais discreto Para eu ter uma segurança Areolar E baixo índice de complicações No pós-operatório Porque às vezes a paciente Quer Ela me chega Nesse estado Com essa mama desse tamanho Acima do peso E quer sair a mama Igual da Gisele Bündchen Então assim São coisas que Nesse mundo não é possível Né? Então ela tem que saber O que a gente consegue Dar de resultado para ela Dentro do caso dela É o que eu falo É a sua versão melhorada Você não vai ter corpo Nem peito de ninguém O que a gente consegue fazer? Isso é comum A pessoa levar Uma foto de um ser Que era assim Isso Esses dias me chegou Um paciente lá Com 110 kg Homem Bem forte Marombado Falou assim Aí chegou e mostrou A foto do Cauã Raymond Eu quero meu abdômen assim Eu falei Não, não sou Deus não E a cara pegou? Infelizmente Você nunca vai conseguir Primeiro o Cauã Raymond Deve ter 70, 80 kg Você tem 110 Tá É Embora você seja Muito musculoso O seu índice de gordura visceral Pelo uso de anabolizantes É alto Então assim São coisas totalmente incompatíveis Então é o que eu consigo melhorar Dentro de cada caso Então nesse caso aí Uma mama grande Eu não posso usar a prótese grande Existe um limite técnico De redução Da massa mamária Então o máximo que a gente consegue Entregar para ela Com uma prótese É isso A foto está meio clara Muito bonito É, a foto está meio clara Você não consegue ver tanto o colo dela Mas ao vivo você consegue ver Que ela tem um colinho aqui Essa volta redondinha Que a prótese dá Que esteticamente As mulheres acabam preferindo Então essa é a diferença Da mama sem prótese E a mama com prótese Está um resultado natural Ao mesmo tempo Mesmo com a prótese Muito natural Porque é uma prótese De perfil moderado Que é uma prótese mais discreta Então ela vai ter um colo Na mama Esse colo vai aparecer mais E se ela perder peso É uma coisa que eu bato muito Na tecla no consultório A sua mama depende muito Do seu peso A estética dela Se você está acima do peso Infelizmente você não vai ter O colo tão marcado Como uma paciente Que seja magra Que está abaixo do peso Porque a capa de gordura A espessura do tecido Ela é maior Na paciente Que está acima do peso Obviamente isso Vai aumentar a cobertura Da prótese E a prótese Vai aparecer menos Agora numa paciente Popularmente falando Pele e osso Bem magrinha Qualquer prótese Que eu colocar Inclusive uma prótese Moderada dessa Que é discreta Vai ficar aparecendo Duas bolinhas Então A gente tem uma diferença De resultado Muito dependente Do peso da paciente Mas ela ficou muito bonita Imagina que ela tenha Ficado super satisfeita É uma mudança gigantesca Você vê que do lado Ali ó Na segunda foto Da primeira Você vê que debaixo Da axila O doutor limpou né Isso Tanto a axila Você vê A axila aqui E aqui Então você vê que Essa curvatura Ela está mais reta aqui Então o que a gente Fala de acabamento Então toda paciente Com mamas grandes São um pouco maiores Do que habituais Eu vou fazer um lipo Da pré-axila Que é essa região axilar E também da lateral da mão Para poder emagrecer Um pouco Essa lateral Além de eu fazer isso Também com bisturi Lá na hora da cirurgia Mas é um acabamento É um plus É uma coisa a mais Quanto tempo demora Uma cirurgia dessa daí? Umas 5 horas De 4,5 a 5 horas Mamas grandes assim Mamas normais 3 horas 3,5 Então nesse caso aí Que eu tirei 4,5 kg Tecnicamente muito Mais difícil O tempo é mais demorado E ficou muito bonito E eu tenho uma curiosidade Essa mama Ela depois não cresce Ela não Não tem uma tendência Isso Ela nunca mais vai ser igual Mas ela pode ter um prejuízo Nesse resultado Se ela engordar Então por exemplo A paciente engordou 10 kg depois da cirurgia A mama Ela é composta De glândula e gordura Glândula é a parte Menos mutável da mama Gordura Ela vai variar com o peso Então se essa paciente Aumentou 10 kg Após a cirurgia A mama dela vai crescer Sim Se ela perder novamente Esses 10 kg Vai reduzir Então se ela vive Nesse efeito sanfona Chega o maior Que a pele dela Por questões etárias Não consegue mais regredir Colagem não consegue mais Dar aquela firmeza E aí sim Ela vai ter prejuízo No resultado Porque ela vai ter Uma provável queda Da mama Então aí tem grande chance Ela querer reoperar novamente Existem esses casos De reoperar Em função do tempo De próteses Eu tenho muita curiosidade Sobre isso Como é que se mensura A pessoa muito jovem Quer uma mama maior Coloca uma prótese Depois de quanto tempo Ela tem que Trocar aquela prótese Até por uma questão De qualidade da prótese Ou saúde Isso Hoje em dia As próteses Felizmente duram mais De 15 a 25 anos Antigamente recomendava-se A troca com 10 anos Então os materiais Atualmente são mais coesos São mais firmes E isso postergou Então essa troca de prótese Mas a maioria dos casos De troca de prótese Não é por problema na prótese Eu sempre falo isso Em consultório Dificilmente você vai ter Um problema na prótese Embora você tenha Uma garantia de 10 anos Pela empresa da prótese A maior parte Das trocas de prótese São por questões estéticas E aí vai entrar Idade Gestação Alterações ponderais Efeito sanfona Porque isso Ao longo do tempo Pode fazer a mão Até uma queda E a paciente Com essa queda da mão Ela vai ter Esse incômodo estético Até um ponto Que ela vai querer Reoperar Quando que isso acontece? Não posso falar Porque é muita genética No meio Pacientes de pele Com bom colágeno Vai demorar mais A trocar essa prótese Vai demorar mais A apresentar uma queda Pacientes com pele Já flácida Desde o início Elas tem mais chance De às vezes com 8 10 anos Ter que fazer uma troca De prótese Então a gente não pode Mensurar Depois de quantos anos Mas eu posso te falar O seguinte Quanto menos peso Você variar Menos chance tem De você ter um prejuízo Na mama Que bacana isso Então Isso está atrelado A qualidade de vida A qualidade de alimentação Exatamente A alimentação A atividade física Isso Reduzir açúcar Reduzir o processo Inflamatório Os fatores que geram Envelhecimento da pele É interessante Porque a gente estava Mais cedo aqui Com a doutora Poliana Gomes Vocês até se conheceram Isso é A endócrina Usa a presenteia E ela trouxe um tema Interessante Porque ela trouxe o tema Emagrecer Ou ser emagrecido Que é Essa questão Será que eu vou botar Alguém para me emagrecer Ou eu vou abraçar E vou entender Que o processo de emagrecimento É realmente um processo Dependente Pessoal É algum decídio habitual De hábitos e tudo mais Exatamente Ou seja Não adianta chegar aqui E falar assim Doutor me faz ficar fininho Porque não basta É Por isso que a gente fala Hoje em dia Que tem que ter uma abordagem holística Uma abordagem multidisciplinar Não é só o cirurgião plástico É um cirurgião plástico É endócrino É um nutricionista Às vezes um nutrólogo Então é uma equipe multidisciplinar Mudando a mente da pessoa Para ela mudar o estilo de vida Não adianta um paciente obeso Chegar para mim E querer fazer um lipo HD Ele vai ter que perder um pouco de peso Na cirurgia plástica A gente vai potencializar Melhorar seu resultado E depois Ele tem que estar com a cabeça em dia Com a cabeça alinhada Para manter esse resultado E às vezes até potencializar Então depois da cirurgia Ele pode melhorar esse resultado Inclusive Aumentando o índice de massa magra Reduzindo a gordura corporal Atividade física alimentar Então a cirurgia plástica Na verdade é só um meio No qual o paciente Tem que estar preparado Antes e depois da cirurgia Para manter E melhorar esse resultado Doutor Essa diferença aqui Entre a primeira foto E depois essa pós cirúrgica Aqui Tem mais ou menos Quanto tempo? Você tem noção? Você lembra? É, quatro meses Quatro meses É, a cicatriz Vai clarear mais Vai melhorar mais Tem quatro meses Incrível Tudo bem que ela está com short E de repente está mais alto Mas dá a impressão Que ela emagreceu Sim Levantou Porque isso que mula A pessoa Porque o que acontece? Com a mão dela Ela não vira O abdômen dela A verdade é essa É Então agora a mão reduzida Ela consegue ver o abdômen dela Então ela já se toca Ah, bom Minha mão está boa O que eu vou fazer com o abdômen? Eu vou operar de novo Ou eu vou mudar a minha vida? Né? Eu vou ter um gasto a mais Ou até que ponto eu consigo melhorar isso aqui? E às vezes começa a ter até uma alegria De fazer atividade física, né? Ter um resultado positivo A maioria estimula, né? A cirurgia plástica estimula Então A paciente, por exemplo Que faz bariátrica Que tem muita pele sobrando A gente vai lá Reduz a mama dela Tira a flásteres abdominal Já é um estímulo Ela já vai malhar Ah, agora não tem mais Pele assando Minhas dobras, né? No abdômen Na mama Já consigo vestir um top Uma roupa Ficar com um corpo legal Na roupa E poder malhar Então com certeza Há um estímulo Da melhora da qualidade de vida Fora a cirurgia plástica Tudo legal Vamos botar outra? Pode ser? Claro Quando quiserem Entra, entra, hein meninas? Olha que redução também Esse caso Foi sem próteses, tá? Lindo Então eu fiz uma mastopexia Em L Uma redução de mama Em L Portanto Sem cicatriz Na parte de dentro Da mama, tá? A gente não tem cicatriz aqui Então ela tem liberdade Para usar uma roupa Com decote Sem aparecer cicatriz Então a cicatriz É na vertical E pra fora Então aqui Ela vai ter essa liberdade, né? Que a Val falou Que eu gostaria de ter tido Então essa é uma vantagem técnica E nesse caso Como eu ressalto Esse é o ideal De tamanho De uma mama sem prótese Essa mama não vai cair Não sei que ela fique Em efeito sanfona Como eu falei Engorda 10, perde 10 Mas é uma mama Que tá no tamanho ideal Pra ser sem prótese Ela é uma mama natural Um formato de pera Que a gente fala Um formato de gota Ela não vai ter o colo exuberante Claro Não sei quando vestir um sutião A roupa que levanta a mão Vai aparecer mais Mas em condições normais Esse não é o foco dessa cirurgia Então a cirurgia de mama sem prótese O foco dela não é o colo O foco é o conforto da paciente Pra vestir O poder vestir Uma roupa Que vai ficar legal Poder fazer uma atividade física Correr Sem ter aquele peso Que antes gerava o incômodo Né? Doutor Flávio Ela fez lipo também? Eu fiz abdomplastia nela Isso Tá notável Exatamente A diferença é incrível Isso E aí como eu falei Com a lipo do contorno Não foi só abdomplastia Ela fez uma cirurgia dupla Foi de mama com abdômen Mas outro caso Que você vê a diferença Da axila Aqui e aqui É muito mentido A lateral da mama tá magra Inclusive a lateral do abdômen também Ela tinha dobras de gordura aqui Aqui não tem Então só é o que eu falo de acabamento É um olhar refinado Entendeu? Fala, Bárbara Não, é isso que as pessoas perguntam pra mim O peito ficou bonito Mas tem esse detalhe Que o doutor tem a diferença Daqui Que é o corte Que eu tenho aqui No meio Se você usar um decote Aparece a cicatriz? Aparece a cicatriz No caso dela aqui Doutor Flávio Esse A questão da A cicatriz vertical A cicatriz Ela tá vindo nem aqui? Não Essa técnica Ela só tem a cicatriz vertical E pra fora Ela não tem cicatriz Na parte de dentro A gente tá perguntando da Val Isso Da Val Ah, da Val tem Isso Dela tem Dela a cicatriz Mas eu ressalto Que não é todos os casos Que a gente consegue Oferecer essa técnica, tá? Ah, tá Então pacientes Por exemplo Aquela mama lá de 4,5 kg É impossível Eu falo dessa técnica Então eu sou bem realista Com a paciente Até que ponto Eu consigo entregar uma técnica Com pouca cicatriz pra ela Então são mamas Com a queda moderada De leve pra moderada Eu faço essa técnica Porque eu consigo dar Previsibilidade A longo prazo De resultado pra ela Porque também não adianta Eu forçar essa técnica Em casos Fora da curva E daqui 3,4 meses A mão dela cair É problema pra mim E pra ela Então eu sou bem sincero Nisso Não, no seu caso A gente consegue Fazer essa técnica Não, no seu caso A gente não consegue Então assim Eu não sei qual foi O caso dela Qual era a complexidade Do caso dela anteriormente Mas esse é um exemplo Em que eu consegui Ofereço essa técnica Tem outro exemplo também De uma redutora Sem prótese Que a gente conseguiu Oferecer essa técnica E aí tem essa vantagem De não ter a cicatriz Na parte dentro da mama Mas eu ressalto Que é um resultado natural Então mama sem prótese Tá muito bonito Tá muito bonito Parabéns doutor Flávio Tá sensacional E eu tenho uma dúvida Sobre a auréola Como é que faz Pra ela Ter o nível Isso Que ela tem que ter E a sustentação Como é que é isso? É Então são detalhes técnicos Inclusive diferentes Na mama sem prótese E na mama com prótese Então Esse caso Fora a mama sem prótese É um erro muito comum Às vezes dos cirurgiões Deixar a distância vertical longa O que é a distância vertical longa? É a distância Da auréola Até o suco da mama Se eu deixo essa distância De 8 centímetros 7 Quando essa mama ceder Ela vai virar 9 e 10 O que é que acontece? O tecido vai descer E a auréola vai subir Então a auréola Parece que tá olhando pra cima E a paciente tá com muito tecido No polo inferior da mama Porque ela tá com a distância vertical longa Então esse é um erro técnico É um detalhe técnico Não tô dizendo que a paciente Não vai gostar da cirurgia Mas são detalhes técnicos Detalhes que fazem a diferença Numa cirurgia de mama Então aí vai do conhecimento A técnica de cada colega Então esse caso Mesmo Essa foto aí tá com uns 3 a 4 meses Mesmo Eu tenho 80% do resultado Tá? Então com esse período Eu tenho 80% do resultado 6 meses aumenta por cento 100% um ano Mas eu já sei Que até completar um ano Que essa mama não vai mudar muito Se aquela distância ali Hoje em dia tá de 5 Ela vai pra no máximo 6 Ela não vai ter um prejuízo A longo prazo Então são esses números Esses detalhes Que eu estou atento Em cada caso Pra poder oferecer Essa previsibilidade A longo prazo A paciente Que a mama dela Não vai mudar tanto Do que eu deixei Isso poderia ser feito Com qualquer tipo de mama E também com qualquer faixa etária Sim Quanto mais anos Mais o seio vai cair Né? Isso O que muda É o resultado mesmo Por exemplo Essa paciente Ela é um misto De componente Glandular e gorduroso Então por exemplo Uma paciente Já com 70 anos Ela já perdeu A maior parte Da glândula dela A não ser que ela tenha A genética muito boa E houve uma transição Do predomínio glandular Pra gorduroso Então eu já tenho que trabalhar Diferente a mama dela Inclusive eu tenho um exemplo De uma paciente de 70 anos Que operou com a gente esses dias Então nessas pacientes Eu tenho que deixar a mama menor Porque ela está mais propensa A ter um tecido De baixa firmeza Que é a gordura Ao invés da glândula Então sabendo disso Eu tenho que deixar a mama dela menor Pra que ela não tenha prejuízo Ou queda a longo prazo Se eu tenho a mama De componente glandular Paciente nova 30, 40 anos Eu posso Às vezes deixar a mão dela Um pouquinho maior Se for do gosto dela Que ela não vai ter prejuízo Também até os 60 anos 65 Quando houver Essa transição Do componente glandular Se transformando Ou dando espaço Ao componente gorduroso Então são detalhes técnicos Que a gente vê No exame físico A composição da mama da paciente Então já no paciente Pós-bariado Perdeu 50 quilos Às vezes perdeu tudo Tá só a pele Já tem que ter uma conduta diferente Já vou ter que enxertar a gordura Na musculatura No parêntese da mama Tem que deixar a mão dela pequena Porque a chance de cair É maior A pele dela é mais flácida Então assim São muitas variáveis A serem mensuradas Num contexto Pra eu poder dar O melhor resultado Pra cada paciente Que técnica Que preparo Que especialidade Né, Léo? Muito bacana Vamos ver mais uma foto? Vamos? Olha aqui Isso Essa é a paciente Que eu falei De 70 anos Nossa Que espetáculo Que foi uma redução Também sem prótese Ela também perdeu o peso Depois da cirurgia Ela perdeu 6 quilos E mesmo ela perdendo o peso Você vê que a mama dela Não caiu Esse resultado Está com 6 meses Espetacular Então esse é o ideal Eu não vou ter problema Não vou ter dor de cabeça Com essa mama É uma mama pequena Ela está confortável Ela pode fazer atividade física Esporte Correr até sem sutiã Se quiser A mama dela não vai cair Porque é uma mama pequena Se eu invento moda Começa a falar pra gente Não Eu vou te dar um colo Sem prótese Eu vou deixar a sua mama De um tamanho sem prótese Você pode contar 6 meses Uma hora que a mama dela Está caindo de novo E se colocasse uma prótese? Pode ser colocada também Aí eu coloco uma prótese pequena Porque tecnicamente é mais seguro Uma mama grande Eu tirei um quilo e 800 Se eu não me engano De tecido mamário Essa paciente Então por questões de segurança Se eu coloco uma prótese grande Eu aumento a tensão Nos tecidos E aumento O risco de comprometimento Areolar Inclusive ela pode ter Um maior risco De necrose Da areola Então eu não quero problema Nem pra mim Nem pra ela Se ela quiser trocar a prótese Depois de um ano Beleza Eu ganhei o primeiro jogo Reduzi a mão dela Não teve complicação Beleza E como eu já tive já Pacientes que Estavam insatisfeitos Com o tamanho da mama Que após um ano Quiseram trocar a prótese Aí é mais simples Eu não vou mexer em areola novamente Por baixo mesmo No suco da mama Eu retiro a prótese Coloco outra Eu posso colocar o tamanho Que ela quiser Eu não vou ter um risco De necrose de areola Risco de abertura de pontos Riscos quais eu tenho Uma cirurgia primária dessa De alta complexidade É por falar nisso Hoje é mais comum Colocar a prótese Por baixo ou na areola Ou é de cada paciente também É de cada paciente Tá muito na moda Colocar embaixo do músculo Mas eu não indico Para todos os pacientes Inclusive eu indico Para a minoria dos pacientes Eu indico mais Para os pacientes Que tem pouca cobertura Tessidual Porque o pessoal fala Ah não Coloque embaixo do músculo A prótese nunca vai cair Beleza Mas ele te contou Que a sua pele vai cair Então vamos parar Com essa mentira Prótese embaixo do músculo Não vai cair Vai cair Uma hora vai cair A questão é O que vai cair O que você quer que caia primeiro A pele Ou a prótese Não tem milagre E aí vai entrar Em questão Esses conjuntos que eu falei Como que é a sua pele A pele flácida Você fez bariátrica Não fez Vive em efeito sanfona ou não Então vai entrar Essas variáveis Que vão me nortear A melhor decisão Pensando em longo prazo Para aquela paciente E aí se for pela auréola Você tem uma estética melhor Porque você tem menos corte Menos ponto Isso Só que pela auréola Eu vou ter Obrigatoriamente Que ter uma auréola maior A não ser que eu coloque Um tipo diferente de prótese Porque a gente tem Diferentes superfícies Tessiduais na prótese Eu tenho uma prótese De comportamento liso Que ela escorrega Eu tenho uma texturizada Que é uma coisa intermediária E eu tenho a poliuretano Que é uma prótese mais firme Então uma prótese liso Ela é mais fácil Entrar do que uma de poliuretano Eu não consigo colocar Muitas vezes uma poliuretano Pela auréola A não ser que a paciente Tenha auréola grande Então aí eu vou entrar Em detalhes técnicos Que eu vou discutir Com a paciente também Para ver qual vai ser A melhor conduta para ela Nem sempre é a paciente Que vai determinar O que ela quer Isso A gente tenta na verdade Entrar em negociação A verdade é essa O que você quer O que eu posso oferecer Que você não vai ficar Insatisfeito a longo prazo Entendeu? Então vamos chegar aqui No meio termo Dessa história Bacana Excelente Muito bom Tem mais uma aí Só uma pergunta aqui Antes doutor Ela fez também A lipo? Isso Ela fez uma mini Abdomplastia Essa paciente Com uma liposcultura Você saberia me dizer Que agora Qual foi a paciente Com a idade mais avançada Que você já atendeu E teve um caso cirúrgico? Sim Em 78 anos Eu fiz mama e abdômen nela Sem lipo Inclusive portadora De marcapasso Então É Aí eu fiz separado A gente também não é louco Então eu fiz primeiro O abdômen Que era o que mais Incomodava ela Sempre com a lipo De contorno Pra dar esse acabamento Pra melhorar o resultado E aí após 4 meses Eu fiz a redução de mama Era um caso semelhante Com esse Com uma prótese pequena De 240 ml Que espetáculo Que bacana Tem mais aí Carol? Olha aqui Lento Isso Esse é um caso De também mama redutora Em L Tá? Então ela também Não tem cicatriz Na parte de dentro da mama É um caso um pouco Mais complexo De oferecer Essa técnica Pra paciente Mais difícil Tecnicamente falando Mas graças a Deus Deu certo A gente conseguiu Oferecer então Pra essa paciente Esse resultado De mama redutora Sem prótese Em L Então sem cicatriz Na parte de dentro da mama Ela parece ser jovem Doutor Ela tem Na faixa de 40 anos Entre 40 e 50 Ficou muito bonito Muito bacana É É porque eu vejo Ele é muito detalhista Então assim Ele vê O que a gente Esses detalhes Que todo mundo nota Por exemplo Se eu mostrar pra ela Meus seios A primeira coisa Que ela vai perguntar Por que tem essa gordurinha Que é o que o doutor Sem prótese Olha só Regina Não parece Não tá empinadinho Sim Impressionante Tem prótese E ele diz que a idade dela É 40 e 50 Aí tá com cara de 30 né É Eu gosto de Eu pensei Quanto do pescoço Imaginei que ela fosse Até um pouco mais jovem É Exato Agora eu tenho também Curiosidade sobre a lipo Lipoescultura E lipo São dois nominhos Que você falou agora há pouco Isso Na verdade Explica pra gente um pouquinho E se ela é sempre Obrigatória Entre aspas Em casos de Prótese Isso Não ela não é obrigatória Mas Eu diria que a paciente Tem que ter uma genética Muito boa Pra não precisar De uma lipo de axila Ou de uma lipo Às vezes da lateral da mama Nem que seja De forma discreta Então a lipoaspiração O que que significa Significa eu retirar A gordura Lipoaspirar né Então eu vou retirar A gordura Através de cânulas Lipoescultura É quando eu tenho Uma lipoaspiração De três ou mais segmentos Então por exemplo Abdômen Dorso Braço Eu tô fazendo uma lipoescultura Né Então lipoescultura é isso Então resumindo A gente vai lipar A quase a pessoa toda Numa lipoescultura E lipoaspiração É um nome técnico Específico Somente pra aspirar a gordura Então quando a gente faz Uma cirurgia de mama Ou de abdômen Eu particularmente Tá Como eu te falei Não é um É É algo Consensual Entre os cirurgiões Mas eu sei Que eu vou dar Um melhor resultado Paciente Mesmo que eu gaste Mais tempo É Então Numa cirurgia de mama Ou de abdômen Eu vou lipar Não me interessa Se ela gosta ou não Se ela quer ou não Que colega vai achar Eu vou dar O melhor resultado Que eu posso pra ela Dentro daquele Que foi acordado Né Se ela quiser fazer Uma lipoescultura É outra coisa Aí eu vou lipar O corpo dela inteiro Do ombro Até o joelho É uma cirurgia Que eu vou demorar mais Axi, lateral de mama Flanco Púbis Interno de coxa Braço Dorso Pulote Enxertar em glúteo Então é uma cirurgia Que eu vou gastar Quatro, cinco horas Só na lipoescultura O que sobrar de gordura Em algum lugar Isso, a gente coloca No glúteo É Então É porque Como o próprio nome diz Eu vou esculturar a pessoa Então a depressão trocantérica Na lateral do glúteo Quase 100% das mulheres Tem essa região mais fundinha Normal Até o homem tem Só que no homem Isso é bonito Na mulher nem tanto Então a gente preenche Essa região Durante a lipoescultura Pra deixar o glúteo Mais redondo Mais harmônico Mas como o Leo falou Não adianta eu dar glúteo Pra ela Se eu não der cintura Então numa prótese de glúteo A gente faz prótese de glúteo Eu não faço a prótese de glúteo Eu faço a prótese de glúteo Com a lipo do flanco É casado Se quiser fazer assim Eu faço Se não quiser Pode procurar outro colega Porque eu vou te dar O máximo que eu puder E o máximo que eu posso É isso Pra te dar o melhor resultado Né Não adianta eu dar glúteo Se não tiver cintura E também não adianta Eu te dar cintura Se eu não melhorar seu glúteo Uma coisa é casada com a outra Claro que eu não vou ficar Empurrando o procedimento Na paciente não Você quer mexer no glúteo Tá Pra melhorar seu glúteo Então eu vou te dar a cintura Vou limpar seu culote Vou preencher a depressão trocantélica Esse é o conjunto glúteo Ah que legal isso Por exemplo E como é que é o glúteo Hoje tá sendo ainda Um foco aí de mulheres? Ah com certeza Todo mundo Quer deixar o glúteo mais redondo Mais empinado Até porque a mídia estimula isso Né Então a gente é muito dependente da mídia Sim É por isso que eu falo Pra sair E ter cuidado um pouco com a moda Ah segue vários cirurgiões Beleza Mas consulta Vê a opinião O que é possível fazer no seu caso Eu mesmo falo Não consulta só com o cirurgião não Não sei que você tenha certeza Do que ele pode te entregar Né Mas ou opinião diferente Ninguém é dom da verdade E onde é o corte do glúteo? Fica É Entre o cóccix Quando o glúteo faz aquela curvinha ali Na junção da curvinha Até perto da região perianal Então num espaço mais ou menos De 6 a 7 centímetros De corte A gente consegue colocar a prótese glúteo Então é um espaço ali Meio morto Entre aspas Que não vai ficar visível Em qualquer roupa que ela possa usar Mas eu consigo ter acesso A musculatura glúteo e colocar a prótese por ali E aí ela já tem uma durabilidade maior Já 15, 20 anos Geralmente Olha que legal É Bastante Fantástico, Léo Bastante Fantástico E aí, vamos fechar? Vamos fechar E outra coisa, Léo Eu queria perguntar aqui Claro, Léo Eu tô na academia, né E os próprios personagens Os da academia Falam que só não vão conseguir tirar isso aqui na academia De verdade, né Isso Até academia mesmo Porque é gordura localizada, né É normal Às vezes você pega uma paciente bem magra Que ela tem um corpo bonito Mas é questão genética É questão pós-gestação As mudanças que acontecem a pós-gestação Então a pessoa não tinha uma gordura no colote Depois da gravidez ela tem uma gordura no colote O flanco dela não era tão alto Após a gravidez tá alto Piorou a depressão trocantérica Piorou a flacidez Então são coisas que a academia nenhuma vai resolver E é nessa hora que entra cirurgia plástica Então assim, a paciente já fez a parte dela Tá tentando fazer a parte dela E aí eu vou entrar pra ajudar Né, pra modelar Pra ela chegar no resultado que ela quer E depois ela tem que manter aquele resultado Né Muito bem É isso Fala aí Val A gente já tá quase fechando aqui Fala Val Não, ele tirou todas as minhas dúvidas Você falou que tinha um sonho aqui agora Na hora que a Regina perguntou Quem é que não tem esse sonho de fazer um alipo, né Mas conta aí pro doutor o que você queria fazer Só aproveita um pouquinho que ele tá aqui E nos últimos minutinhos fazer alguma pergunta pra ele Não, assim Eu não sou muito focada a fazer vários procedimentos, né Então meu sonho era reduzir mesmo a mama, né Que eu gosto da mama pequena Não gosto de prótese E fazer um alipo, né Ficar aquele corpio, né Não, não um alipo HD Não, um alipo mais Pra ficar mais assim Tirar essas gordurinhas localizadas Igual o doutor falou que A gente não consegue tirar realmente na academia, né Eu fui mãe com 15 anos, né Então Passei muitos anos juntando dinheiro aí Pra poder fazer essa mama, doutor Mas assim É um dia, quem sabe, né Eu passo com Com o doutor O meu erro Assim, no caso que eu falo pra todas, né Que vem olhar Me pede pra olhar meu sexo De ter falado De não ter pesquisado De ter confiado De ter ido de primeira, né Porque você tem que pagar novamente Tem que juntar dinheiro novamente, né Doutor E você sabe que cirurgia plástica hoje Você tem que pagar a clínica Então não sai barato É, não é barato Não é uma coisa barata Investimento Investimento Então a gente fica meio que triste Porque, pô, né Mas aí eu tentei ir pra academia Tentei fazer, né Só que Não é realidade Não vai sair com a academia Não adianta, né Então eu vou ter que fazer Um outro procedimento, né E Esse sonho, né De fazer uma lipo Um dia, né E o que eu ressalto Para os pacientes Hoje em dia Igual eu tava comentando Com ela nos bastidores ali É a questão Da composição corporal Então a gente associa muito Com a lipo hoje A necessidade de se fazer Uma bioimpedância Eu preciso saber Da composição corporal Da paciente Porque como O paciente chegou pra mim Com 110 quilos E era bem marombado É Ele tinha um alto índice De gordura visceral Por uso de anabolizantes Eu não ia conseguir Oferecer um resultado Que ele quer Né Primeiro que ele não vai aparecer Nunca com o Kawan Raymond Segundo que nem se eu quisesse Que eu tivesse As mais modernas tecnologias Eu conseguiria dar esse resultado Pra ele Mas sem a bioimpedância Isso tava disfarçado Vamos dizer assim Na verdade A bioimpedância Eu consigo corroborar isso Eu consigo reafirmar isso Pra ele Por quê? O que a gente chama De falsa magra Uma paciente por exemplo Que tá num peso E altura ideal Tá lá 1,60m Com 56kg 60kg Mas tem ali 40% de gordura corporal Então Tá péssimo Essa paciente Ela provavelmente Ela vai ter muita gordura localizada Eu vou conseguir melhorar Pra ela Vou Vou conseguir melhorar muito Sem dúvida Mas ela vai ter A abdômen HD Que ela quer Muitas vezes não Porque ela tem Uma flácida associada Precisa fazer atividade física Precisa melhorar a pele Então muitas pacientes Que nos procuram Pra lipar Elas estão com o abdômen Abaulado Por excesso de gordura visceral E até que A plástica não trabalha A gordura visceral A gordura visceral É a gordura dos órgãos Que recobre os órgãos Está abaixo da musculatura A cirurgia plástica Trabalha a gordura parietal Que é a gordura abaixo da pele Então se essa pessoa Tem já a gordura abaixo da pele Fina Por já ter feito uma lipoprévia Mas ao mesmo tempo Está abaulada Eu não preciso nem fazer A bipedância Eu já sei que ela está com excesso De gordura visceral Isso é reflexo de má alimentação Maus hábitos de vida Então ela precisa reduzir carboidrato Precisa reduzir atividade inflamatória Precisa fazer atividade física Aí sim Eu vou fazer a lipo nela Posso até fazer um ultra HD Melhorar a musculatura dela Hipertrofiar a musculatura dela Em alguns pontos específicos Mas eu vou conseguir dar um resultado Pra ela dentro da realidade Esses dias também procurou Outro paciente Que estava até Ele estava 10 quilos Em cima da altura Mas não parecia Um homem Relativamente musculosinho Já havia feito duas lipos Não foi comigo Ele queria fazer uma terceira lipo Eu fui bem sincero Falei faz a bipedância Pra gente ver como é que está Seu estado Porque eu olhando pra ele O abdômen dele estava distendido Abaulado Pra quem já fez duas lipos Alguma coisa está errada aí Então Dito e feito Ele fez a bipedância Se eu me engano Acho que deu 10% De gordura visceral Não lembro É alto Então eu falei pra ele Você não precisa de outra lipo Você precisa perder peso Reduzir sua massa agora Reduzir a gordura visceral Pra depois sim Caso você queira Eu faço uma lipo Eu vou hipertrofiar Sua musculatura Através de uma lipo Ultra HD Então isso tem que estar Muito bem alinhado Pra gente não dar o tiro errado Porque às vezes Você é deixado Você é levado Pelo paciente A algo que você Não vai conseguir satisfazer Ele E vai sair todo mundo frustrado Ele vai sair frustrado Porque ele não conseguiu Resolver o problema dele Mas porque você não enxergou Qual era o problema real dele O problema real dele Não era necessidade De uma terceira lipo Ele mudar O estilo de vida Mudar a alimentação Perder peso Aumentar a massa magra O contexto Essa relação de paciente Com o médico Eu vejo que tem que ser De muita confiança Tem que ter uma conversa Um pouco mais elaborada Não pode ser uma visita Só ao consultório É também uma coisa Que eu estou entendendo De comunicação Que o paciente Fala uma coisa Mas o médico entende Às vezes outra Fora da expectativa dele E vice-versa E é também Uma situação Muito de expectativa O que eu desejo Ter e ficar Como eu desejo ficar De repente A expectativa Não é Na prática O que você vai conseguir Oferecer Exatamente Aí tem frustração De ambos os lados Então é isso Que tem que ser Muito bem alinhado E o profissional Ele não pode ser deixado Levar pelo paciente A gente entende As expectativas do paciente Entende o desejo Do paciente Mas é o que eu falo Eu vou fazer a minha parte Mas você tem que se comprometer Em fazer a sua A responsabilidade Não é só minha Então quando você procura Um cirurgião plástico Você tem que estar Disposta A seguir as orientações dele No pré E no pós-operatório Eu vivo mandando O paciente perder peso Sim A minha rotina É quase diária Eu brigo com elas Na balança Para poder operar Ainda assim eu sou enganado Eu chego lá na cirurgia Rouba no jogo É Eu chego na cirurgia Combinei um peso Tá outro E agora Eu vou suspender a cirurgia Eu vou operar E ela vai ficar insatisfeita E aí Como que é Vamos ser honestos Um com o outro Interessante Na verdade o mais fácil É fazer a cirurgia Ainda em que pese custo E tudo mais E preparo E pós cirurgia Porque o mais difícil É a tarefa de casa Isso É você ir para a academia Todo dia Ter uma atividade regular Física É você regular também A alimentação Porque alimentação É um problema Para a gente Sempre Eu tenho alimentação Super saudável Mas você gosta do docinho Você vai em eventos Com frequência Então essa parte É a mais difícil Eu acho que a parte dele Também acaba sobrando Para ele Ter mais dificuldade Em atender O paciente Mas eu quero ir lá Para conhecer o consultório Não sei se tem O que é Você paga a visita A primeira visita Tá pago já Quero ir lá Para te falar Na prática O que eu posso fazer Eu tenho dificuldade Eu não gosto de ter Como é que chama isso aqui A pochete Eu não gosto de ter pochete Então eu nunca vou ser Sempre Para mim Isso é fundamental Eu não tenho Então eu trabalho muito Para que eu tenha Uma boa alimentação Não como a farinha Pãozinho francês Que é maravilhoso O bolo Açúcar refinado Açúcar Não Açúcar está fora Total Porque eu não gosto De ter barriguinha Mas a gente sempre Tem que fazer alguma coisa Então Léo Se você quiser Que eu vá na prática Na próxima vez Eu volte aqui Para te contar Eu feri pessoalmente Eu vou lá conhecer E tenho certeza Que ele vai Vai com a câmera oculta Ele vai conseguir Achar coisas Para a gente fazer aqui Sempre tem uma coisinha O bacana Que eu acho que Às vezes Outro dia Estava comentando Com a minha mãe Assim Mãe Eu acho que Eu vou fazer uma lipo Ela falou Não meu filho Você não precisa Às vezes não é o que precisa Será que eu quero Hoje é isso Não precisa Não tem olhar Mas eu estou afim De fazer E isso é bacana Também Dá o direito Isso Dá o direito Tem o Léo Outra coisa Que eu queria falar Quando eu estou É que Muitos homens Me procuram Em off Porque eles tem vergonha De falar Sobre a mama Que o homem tem Aquela mama feminina Isso Então eles perguntam Muito pra mim Indicações de médico Então aí Onde eu fico Meia balançada Para indicar Porque eu Do tamanho Estou satisfeita Mas existe Essa Muita gente Que não quer tirar A camisa Por conta dessa mama Uma mama feminina Quando você olha Está ali aquele tamanho Está tendo muita procura Disso Essa questão corporal Da exercivação Corporal Tem levado Muitos a uso De anabolizantes E com isso Há uma hipertrofia glandular Hipertrofia mamária Da parte masculina E depois que para Depois de um certo tempo Há uma certa atrofia Desse tecido Uma certa queda Desse tecido E isso gera Um incômodo masculino Então a gente faz Também a cirurgia de ginocomastia Ela sempre envolve A lipoaspiração Da região peitoral Para reduzir a gordura E depois a remoção Do excesso de glândula Muito bem Vamos embora Muito bom Vai de papo espetacular Vamos fechar com o doutor aqui Val Aproveita que você está Com a fala Deixa os teus contatos Se quiser deixar uma palavra Final também Filho Fica à vontade Não, só quero agradecer Mais uma vez E conhecer pessoalmente O doutor Conhecer a nossa amiga Aqui também E eu falo sobre carros Carros antigos Meu arroba Acho que eles colocaram aí Tá na tela E... Mas pra frente Quem sabe uma lipo aí, né? Eu venho aqui Pra mostrar o resultado Eu posso, eu tenho certeza Vou botar a sua foto Aqui na tela Né? Aí pode botar Tá autorizado Não, e eu quero E no dia que eu vou fazer Eu vou fazer aquele videozinho De antes Entrando Né? Tem que fazer Já começa entrando lá Pra filmar Eu quero tudo bonito Muito bem Legal Obrigado Obrigado Obrigada você Gratidão Regina Lacerda Léo, prazer estar aqui Obrigada por esse bate-papo Aprender tanta coisa Com o doutor Flávio Gostou do doutor Flávio? Espetacular Adorei o doutor Flávio Amei o doutor Flávio O Daniel Que eu já não conheço Mas... É... E... Bom, a minha área é seguros Né? Então a gente precisa registrar Que toda cirurgia tem risco A vida da gente tem risco, né? Nascer já é um risco Então a gente tem lá na Rainha Especialidade em seguros De responsabilidade civil E todo profissional liberal Precisa ter o seu seguro De responsabilidade civil Que são danos Que eventualmente Podem ocorrer Num paciente E aí Responsabilidade civil médico Né? Pra... Pra... Garantir Que o patrimônio do médico Não será comprometido Se ele tiver que fazer Uma indenização Não só de riscos Mas até de morte, né? Que a gente tem Às vezes por conta De determinadas cirurgias Não é o caso específico A gente quando fala em seguro A gente bate na madeira A gente cruza os dedos A gente fala Não, mas eu Não vai acontecer comigo Mas não é O caso do doutor Flávio É o caso É entender Que é importante Viver com segurança É, se resguardar Né? Se resguardar sempre Então a Rainha tá lá Pra todos os seguros Inclusive a disposição Do doutor Flávio Ah, obrigado Maravil Quer deixar algum contato, Regina? Eu.Reginalacerda No Instagram RainhasSeguros Também E... Meu telefone 619-9981-1221 Maravilha Doutor Flávio Gondim Doutor Flávio Vamos fechar aqui? Bora Quer deixar algum recado? Claro Quer deixar os contatos? Agradeço mais uma vez aí Por estar aqui Poder compartilhar um pouquinho Nosso conhecimento Tirar algumas dúvidas, né? Poder ajudar O máximo Número de pessoas possíveis Vou deixar o contato nosso Arroba Doutor Flávio Gondim No Instagram O Arroba Ibis Brasil A clínica que a gente atende E o nosso contato Pelo 6199-662-0464 Então 6199-662-0464 Maravilha Doutor Flávio A gente vai dar uma pausa Porque o doutor Flávio Vai ficar um tempo sem vir por aqui Mas que De vez em quando Eu não te convidava, doutor Claro Estou à disposição Obrigado por toda essa jornada Eu acho que desde novembro Depois teve um intervalozinho Mas depois você voltou Mas aqui é tua casa Não, obrigado Abuse, abuse Um prazer te receber aqui Toda essa seriedade Nos traz um conforto enorme De tê-lo aqui De trazer pessoas queridas Para que possam também Estar conversando com você Parabéns pelo trabalho Sucesso Obrigado Um cheiro no Gabrielzão Mano sim Um abraço da escola É, do Daniel Pessoal A gente vai terminar o programa Um pouquinho mais cedo hoje Ó, o Lucas André Tem um pessoal Os dão acompanhando aqui Ó, pode mandar mensagem Ah, não dá mais Vai fechar agora o programa Mas o Lucas André Mandou uma mensagem aqui Viu, doutor Botou aqui, ó O melhor doutor E uma salva de palmas Ah, obrigado Obrigado Pessoal, a gente vai ficando por aqui Um beijo para vocês Amanhã, sexta-feira Amanhã tem doses milionárias Viu, pessoal A partir das 11h30 da manhã Te espero Regina Lacerda, Val E doutor Flávio Gondim Muito obrigado Fique com Deus Até a próxima, valeu Você acompanhou Doses Milionárias Com Leonardo Rabelo Um programa Que te proporciona Ferramentas necessárias Para conquistar Seus objetivos Se inscreva em nossos canais Do Youtube www.youtube.com Barra Leonardo Neiva Rabelo E www.youtube.com Barra doses milionárias Até o próximo programa www.youtube.com www.youtube.com www.youtube.com